Agora, se a pessoa, ela viveu a situação no contexto de percepção de incapacidade, a incapacidade, ela gera uma função, né? Então, se eu me sinto capaz, eu tenho uma função efetiva que está sendo realizada de forma adequada. Então, se eu quero escrever aqui para você, eu vou ter uma efetividade no meu punho, eu estou movimentando meu dedo, segurando a caneta para que eu possa escrever. Então, eu sou capaz de escrever aqui. Mas quando a pessoa se sente incapaz, é como se essa ação de promover o movimento está sendo ineficiente. Eu não sou capaz de mover a minha mão. Eu não sou capaz de escrever de forma correta. Eu não sou capaz de andar de forma correta. Então, nós estamos falando muito no contexto de articulações, músculos, tendões e ligamentos, que promovem o movimento. A capacidade de fazer o movimento está relacionada a esses tecidos.